Gente, rapidinho, antes de começar o vídeo eu queria avisar uma coisa pra vocês As trilagens que eu fiz nesse vídeo, elas foram tipo, meio cringes e clichês Mas ignorarem essa parte E... é gente, é isso Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje tá aqui num vídeo muito legal pra vocês, galera E bom, no vídeo de hoje, gente, eu tô começando aqui com essa voz De quem acabou de acordar, porque, gente, eu literalmente acabei de acordar Porque são que horas? São 10h39 agora, no momento que eu estou gravando Ou seja, eu acabei de acordar, sabe, gente? E hoje, eu olhei pro... pro calendário, né, gente, do computador E eu falei, hoje é 1º de abril O que nós vamos aprontar hoje, gente? Porque 1º de abril é um dia tanto quanto peculiar, entendeu? Pra muita gente, espera, tipo, o ano inteiro, assim Só pra trollar o povo no 1º de abril Então, assim, gente Eu vou fazer meio que um compilado de trollagens com vários amigos meus nesse vídeo E antes de começar esse vídeo, gente, eu queria pedir pra vocês Pra não ficar, tipo, me hateando Porque eu tô trollando uma pessoa que vocês, tipo, já apareceu aqui no canal Vocês gostam Não quero que vocês fiquem, tipo, depois hateando a pessoa Tipo, de acordo com a reação dela à trollagem Nem nada do tipo, gente Porque no final, a gente vai avisar com uma brincadeira A gente vai pedir desculpa E é, gente E também, eu não sei porquê, mas aqui no Tower Eles colocaram, sei lá, uns... Uns negócios estranhos, né, gente? Eu acho que é do 1º de abril também, né, gente? Porque eles estão com um rabo de gato E um lacinho mó estranho na cabeça Mas, enfim, né? E bora lá, gente Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro álbum Ah, gente, uma outra coisa Eu só não vou começar as trollagens agora, agora, agora Porque o povo tá todo dormindo, gente O povo é todo dorminhoco Não tem um ser humano vivo no Discord Ninguém, gente Ninguém, absolutamente ninguém Está online no Discord E o que eu vou fazer? Eu vou, tipo, esperar um pouco, né? Aí, quando alguém me responder Eu já volto aqui com vocês Pra poder fazer essa trollagem Ah, gente, uma outra coisa também Já deixa esse like no vídeo Porque, assim, eu ainda não tomei café da manhã, entendeu? Eu só acordei, abri meus olhinhos E já vim gravar pra vocês Então, é isso, gente Gente, eu tô indignada de verdade Sabe por quê? Porque já são meio-dia E nove Meio-dez agora, gente E o povo não está online Me lembrando no Discord Sério, se o povo estiver dormindo Vocês são uns dorminhocos, gente Porque, pelo amor de Deus Meio-dia Às vezes eu acordava duas horas da tarde Mas quem liga? Gente, meu Deus do céu Já são uma e quatorze E, finalmente, alguém me respondeu A Nath me respondeu Ela falou assim, ó É... Tipo, eu tinha falado Oi, pode cá Oi, Nath É que eu preciso te falar uma coisa Aí ela falou assim Meu Deus, lá vem Vou criar uma sala E você entra Eu vou falar Beleza Gente Então, a partir de agora, né Eu vou começar a trollagem com a Nath Gente, pra você que não vai entender muito bem O que eu trollei a Nath Eu vou explicar aqui bem rapidinho Pra vocês não ficarem boiando no meio do vídeo Enfim O que aconteceu foi Eu trollei a Nath Falando meio que eu ia desistir do meu canal Só porque não chegava uma carta Que precisa chegar do YouTube, tá, gente Foi só isso Então agora eu fico com a trollagem Ai, gente Pelo amor de Deus Lembrando que nada disso é real, tá Era só uma trollagem Pelo amor de Deus Pode falar Ah, enfim É verdade que você fala Eu fiz cocô Eu não consigo levar as coisas a sério Ah, tipo Eu também Tomei alguém com isso Mas, enfim É que, tipo Eu tenho postado lá os vídeos Só que desde fevereiro Não chega lá a carta de monetização lá do YouTube Sabe Que é pra poder aprovar lá o negócio Gente, que cara É tipo uma carta que tem que aprovar lá o negócio no YouTube Você, eu acho que mais pra frente vai ter que fazer também Hum Enfim Daí não chega e eu tô ficando, sei lá, meio nem postar vídeo Ah não Vai cagar Por que, Fih? Por que, Fih? Não vai cagar, Fih É porque, Fih É importante Eu sei, mas é porque tem que chegar uma carta pra poder coisar Enquanto isso eu tô apaixonado Mas só que pensa O YouTube tem mais de 10 bilhões de pessoas Eu sei lá se é isso Não, mentira Não é 10 bilhões não Porque o mundo tem 7 bilhões Ai, sei lá Eu não sou boa em matemática Mas só que ele tem mais de 1 bilhão de pessoas pra atender Imagina o trabalho E se eu tenho, eu acho que uns 20 botes pra isso E as pessoas humanas mesmo Elas foram coisadas por causa dessa pandemia Então, tipo Demora pra chegar Mas isso não é motivo pra você parar de postar vídeo Isso não é uma coisa que você gosta Então Sim, mas sei lá Não sei Você tá suspeita Suspeita Tá muito séria demais Você não é séria E primeiro Você começou a cá falando tudo bem E você nunca fala tudo bem Você tá suspeita Você nunca fala tudo bem Quando inicia as causas E você Sei lá Que eu tô amendo Ah, filha Não fica Se não chegou a carta Uma hora vai chegar Mas isso não é motivo pra você parar de postar Você tem um monte de gente que adora seu canal E eu também adoro seu canal Todo mundo vê seus vídeos Comenta Para pra pensar O tanto de gente que vai ficar triste Se você parar de postar vídeo no seu canal Ah, mas acho que eles vão entender Daí Não vão entender Ô, filha Eles se preocupam com você Eles gostam de você Você acha que se eles não se preocupassem com você Eles não estar... Se eles não se preocupassem com você Eles não pariam assistindo o seu canal Claro que eles se preocupam com você Porque você foi uma inspiração pra mim E se você parar Eu acho que isso não é motivo de você parar Porque tipo Vai ter muitas outras Ou muitos obstáculos pela frente E você tem que fazer o que? Se você cair Você tem que se levantar Você não tem que ficar deitada Você tem que cair e se levantar Você não é nem fedidinho Que... Mas eu ainda não entendi Porque eu tô boiando Porque eu acabei de almoçar Acabei de chegar da minha escola Tô boiando Eu dei de cara com coelho assassino Na minha frente E... Eu tô boiando É que tipo Desde fevereiro Esse negócio não... Sabe? Mas se... É que nem eu te falei O YouTube tem muitos criadores de conteúdo Então demora pra chegar essa carta Você tem que esperar Porque tipo Demora pra chegar Não é de um dia pro outro assim Que vai chegar a carta Tudo bem que a gente já tá em abril Já se passou dois meses Mas isso não é motivo pra você parar de postar Se você parar de postar Aí que não vai chegar a bendita carta O seu canal é incrível Você não precisa parar Os seus inscritos te amam Todo mundo adora esse conteúdo Quem não adora esse conteúdo É porque tem inveja do seu conteúdo E se for por causa de haters Releva esses haters Porque os haters Eles só querem destruir o auto Eu também não ligo pra haters assim Então Que bom Mas tipo Não é motivo pra você parar de De postar vídeo Por causa de uma carta Mas isso não é motivo De você desistir do seu canal Por causa de uma carta fedorenta Mentira Ela é fedorenta não Mas ela demora pra chegar Você já passou um monte de coisa Até agora E você desistiu por causa disso Ah sei lá Mas aí no futuro Eu penso em voltar Não sei No futuro você pensa em voltar Mas tipo Os seus inscritos Vão ficar chateados com você Porque tipo Você parar de postar Não avisar nada E se você... Ah eu aviso Ai na comunidade Ah mas não é todo mundo Que quer ver a comunidade Se eu fosse você Eu faço um vídeo então Mas só que tipo Se você falar Que você vai parar de postar vídeo Por causa de uma carta Imagina o que o povo vai pensar Porque tipo Isso é só uma carta Meu Não tem motivo Pra você desistir do seu canal Nath Mas aí pensa Eu posso postar um vídeo Tipo Trolei minha amiga Porque é o primeiro dia Viu Vai cagar Meu Deus Gente Ela saiu da reunião Linda Vai cagar É o maior sério É o maior preocupado aqui Vai cagar também Nath Calma Meu Deus Meu coração Tô muito exagerada Socorro Calma Você tá brava Ou não? Um pouco né Mas não tanto Porque aproveitei Senhora Desculpa Senhora Me desculpa Senhora Eu sou sem criatividade Eu tava mó tenso Aqui pra fazer Então você me desculpa Senhora Senhora É só a bunda Nath Por favor Me desculpa Gente A raiva Tá sentindo Imagina Gente E por favor Não hateem Nem eu Nem a Nath Porque É triste isso Sim E Não desistam Do seu canal Por causa De essas coisas E eu já tava Indo na sua casa Te puxar Pedir pro YouTube Mandar essa bendita Carta Pra você não Mas eu inventei O negócio Nem é verdade Ai ok Ok Depois dessa coisa Eu me retiro Me retiro Não Não se retiro Nossa e quando você Falou assim Ah não Me saiu da cabra Eu achava que você Tava tipo Muito brava comigo Gente Eu tentei trollar Outras pessoas Outros amigos meus Depois da Nath Mas aí Eu perdi A outra parte Do vídeo Então Eu vou deixar vocês Com um bônus De eu mostrando A atualização Do Adopt Que teve De 1º de Abril Ah e gente Eu também postei Vários vídeos lá No meu TikTok De 1º de Abril Então me sigam lá Tá aqui na descrição O link Então E aí É isso Beleza gente Quando a gente entra Agora aqui na Adopt Tá aparecendo Tipo um desenho Muito zoado De um gato Aqui E a gente clica Em jogar E clica em pai Né E pelo menos As atualizações Que eu vi Até agora São as seguintes Você vai Do Teleport Lá pra loja Dos presentes Tá Bom gente Carregou aqui E as novidades Que vieram Foi esse carro Aqui De esquilo Mas não é Do Halloween Né Claro Halloween Tô louca Não é do April Falls É só uma atualização Normal mesmo Da Adopt Me E também Gente Foi substituída Aqui Aquela Nursery Por um desenho Da Nursery E o Bert Tá aqui E a gente conversa Com ele E ele fala Algo deu errado Apertei o botão Errado Não foi minha culpa Foi não Minha culpa Tudo bom É Não entendi Tipo Falou em inglês Tanto faz Melhor Gente Ele tá um pouco louco Gente Eu acho que o Bert Tá assim Levemente louco Mas é quando você Conversa com ele Você ganha Esse gatinho Aqui 2D Mas ele é só Do evento Tá gente Como vocês podem ver Aqui Ele é só do evento E ele é montável E voável Mas ele vai sair depois Vamos ver como é Que é montar nele Gente Meu Deus Meu Deus Que isso Muito louco E agora voar Gente Achei muito bizarro Mas enfim E aqui Se você passar por dentro Você continua Se teleportando pra lá Mas enfim Gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu prometo que eu vou trazer mais vídeos de trollagem aqui pro canal Porque Eu prometi que eu trollou mais gente E eu perdi a outra parte do vídeo Mas se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau